Olá amigos da casa do chefe, eu sou o chefe Ayrton Roveda Filho e estou aqui de volta hoje para trazer uma receita muito gostosa para você, típica da nossa região sul do Brasil onde a gente utiliza a nossa semente muito famosa aqui no sul, o Paraná Santa Catarina o nosso pinhão, essa receita você já deve ter ouvido falar, chama-se entreveiro é uma receita que leva vários tipos de proteína, várias carnes, bacon, várias coisas gostosas e a gente vai montar essa receita para vocês hoje, você vai aprender, com certeza vai querer fazer em casa antes que acabe o pinhão, vamos lá para os ingredientes cerca de 150 gramas de bacon em cubos médios 150 gramas de frango, peito de frango pode ser, ou coxa ou sobrecoxa picada também em pedatos médios alcatra, também 150 gramas e aqui também estou usando um lombo de porco se você quiser tirar uma dessas carnes e substituir ou por o dobro dessa ou pelo dobro dessa fica a sua preferência mas é legal aqui, quanto mais a variedade tiver de carnes vai ficar um prato mais rico por causa que, já diz o nome, entreveiro que é aquela mistura, aquela bagunça que a gente chama de entreveiro que é essa misturança de ingredientes que vai resultar num prato muito saboroso e típico da nossa região temos aqui também calabresa cerca de 100 gramas duas cebolas médias picadas grossamente o nosso aço do prato que é o pinhão temos aqui, já foi cozido por 30 minutos na pressão e eu cortei eles no comprimento assim, em dois no comprimento 50 gramas, mais ou menos, de cada tipo de pimentão aqui nós temos o verde, o vermelho e o amarelo e aqui, mais 50 gramas de cenourinha baby você pode usar outro tipo de cenoura cortar de outra maneira que eu pré-cozinhei já por uns 5 a 10 minutos vai depender da cenoura que eu vou utilizar folhinhas de manjericão salsão, seja de 50 gramas e 4 dentes de alho azeite sal e pimenta e também, vou usar tomate com cassê agora, vamos lá para o fogão onde vamos dar início o nosso delicioso entreveiro então, já estamos aqui com a nossa panela no fogo de preferência, pessoal uma panela assim uma frigideira larga onde que você vai poder ter espaço para colocar todos os ingredientes nosso fio de azeite e já vamos começar a entrar vamos começar com o bacon é importante ele porque ele tem que dar aquela secadinha e perder a gordura aqui, vamos deixar ele dar aquela secadinha então, aqui nós já estamos com o nosso bacon quase sequinho aqui, você veja como ele soltou bastante gordura e agora o que nós vamos fazer a gente vai reservar esse bacon vamos tirar ele assim aqui vamos reservar aqui num outro recipiente num bolzinho aqui separado nosso bacon agora, nessa gordurinha do bacon aqui a gente vai dar uma selada nas nossas outras carnes vamos começar aqui com o franguinho lembrando, pessoal que as carnes aqui o chefe já temperou elas antes com sal e pimenta a seu gosto, né? se faz com sal e pimentinha a seu gosto só uma leve dourada aqui, pessoal e você já pode reservar o seu frango só ele pegar uma corzinha aqui na gordura do bacon a gente já pode dar uma separar ele aqui e colocar, ó, junto com o bacon vamos separar ele aqui ó, junto com o bacon deixa a gordurinha ali muito bem um pedacinho que ficou aqui perdido agora vamos entrar com o porco nosso lombo de porco que também já está temperado com sal e pimenta vamos passar pelo mesmo processo aqui dar essa dourada boa aqui nossos pedacinhos de porco o lombo aquela selada pegou uma corzinha começando a pegar uma corzinha deixando ele paradinho um pouco aqui então já deu uma dourada aqui no nosso nosso porquinho vamos separar aqui junto com as outras carnes por último aqui nosso alcatra estamos aqui com a nossa nossa carninha também nossa alcatra é pronta vou separar junto com as outras carnes aqui e agora vou começar pessoal que na mesma gordurinha tudo nosso processo dos nossos legumes já fazemos entrar com a calabresa primeiro ela vai fritar junto com o resto dos legumes cebola cebola alho salsão a cenourinha pré-cozida e nossos pimentões e agora vamos refogar isso aqui por cerca de seis a sete minutos misturamos tudo vamos entrar um pouco agora nesse momento aqui com um pouco de sal pimenta do reino ralado na hora aqui também e vamos deixar dar mais uma refogadinha lembrando que a gente coloca sal sempre no começo do cozimento porque ele ajuda a soltar a água dos alimentos e ajuda a refogar mais rápido então aqui está chegando já nosso entreveiro e estamos no momento que a gente vai fazer aquele pequeno intervalo e chamar nossos apoiadores mas antes eu quero lembrar vocês que uma coisa que me deixou muito feliz essa semana receber a foto de um pequeno fã da casa do chefe do chefe Ayrton e do programa e queria mandar um beijo para o Murilo e para a mãe dele que assistem sempre o meu programa isso deixa a gente muito feliz e muito contente e isso para o chefe aqui é uma coisa que incentiva a fazer cada vez mais coisas gostosas eu quero um dia também fazer um programa especial para os nossos pequenos fãs um beijo para o Murilo um abraço para ele e para a família dele estamos aqui de volta com a casa do chefe onde nós estamos fazendo o nosso entreveiro eu imagino pessoal essa palavra típica aqui do sul do Brasil quer dizer o que? bagunça mistura aquele arranca-rabo que falam não é que acontece em vários lugares e eu acho que essa palavra surgiu por causa do que? por causa de toda essa misturança que é todas as coisas gostosas que vão junto aqui que viram uma bagunça uma bagunça organizada e muito gostosa né pessoal e esse nome também muito curioso né entreveiro aqui ó para a nossa técnica com tomate com cacete eu vou passar uma faca que tem que estar bem afiada aqui ó fazer uma cruz aqui em cima mas não é para cortar gente é só para cortar fazer esse leve corte aqui em cima e aqui na bunda dele você vai pegar a ponta de uma faquinha também afiada aqui ó e a gente vai tirar só essa partezinha aqui que a gente chama que é o olho aqui do tomate retirando isso vou lá para mostrar para vocês como é que faz lá na água eu já tenho uma panelinha no fogo com água bem fervendo e vou lá mostrar para vocês então estou aqui com o meu tomate espetei ele aqui na bundinha dele aqui com com um garfo e vou jogar aqui na água bem fervendo jogar aqui posso fechar posso fazer com um ou dois tomates ao mesmo tempo não muito vai depender da panela aqui a gente resolveu fazer aqui vamos deixar cozinhando ele aqui cozinhando não ele é só para dar um susto aqui a água ferveu cerca de 40 segundos vocês já podem retirar o tomate depois desses 40 segundos aqui ó vocês podem ver que a casca já está saindo e para acessar o cozimento como a gente vai usar para uma preparação vocês poderiam até usar para uma salada alguma preparação fria a gente joga ela direto numa água bem gelada ou com gelo mesmo assim ó que ele vai parar o cozimento do tomate vai continuar cru mas ó você vê aqui ó já está saindo aqui a pelezinha dele ó inteira olha que que beleza você só puxa assim com uma garfinho ou com uma colher uma faquinha e sai inteira a pele do teu tomate a gente vai tirar também as sementes para ficar uma uma preparação mais delicada mais bonita porque para muitos pratos não fica legal a semente e a pele porque a pele vai desgrudar do tomate vai virar aquela coisinha enrolada aquela coisinha incômoda de você comer então por isso que a gente utiliza em várias receitas esse tipo de tomate desse tipo de técnica para a gente tirar a pele e a semente do tomate então vamos continuar aqui agora vamos entrar com o famoso e indispensável pinhão para o nosso entreveiro aqui vamos colocar mais um salzinho aqui para pegar no pinhão de leve pessoal porque já vai ter bastantes coisas já que já são salgadas e finalmente aqui com nossos tomates aqui em pétalas os tomates com o cassê lá que o chefe ensinou para vocês a técnica também colocar mais um pouquinho de sal aí pouquinho a coisa e vamos aqui misturar mais um pouco deixar ele dar aquela aquela murchada você veja pessoal pouquinho de cada coisa como rendeu aqui o nosso entreveiro como vai dar uma receita aqui que eu acredito que vai dar para umas 5 ou 6 pessoas comer uma receita que não é cara uma receita que você pode achar as coisas em qualquer lugar os ingredientes e que é muito especial porque leva o nosso pinhão aqui que é o símbolo do nosso nosso paranasão aqui todo mundo adora muito comer aqui no sul deu uma murchada aqui a gente já pode entrar de novo aqui com as nossas proteínas com o bacon com o bacon com o franguinho o bacon com o franguinho nosso alcatra e nosso lombo olha pessoal que prato bonito colorido vamos deixar aqui mais uns 2 3 minutos para os sabores se unirem entre a carne e os legumes o pinhão tudo ficar com gosto homogêneo e logo logo vamos para a apresentação do nosso entreveiro então nosso entreveiro aqui já chegou olha que beleza pessoal todos os sabores estão aqui todos os aromas e para finalizar só um toque especial aqui ó podemos desligar para dar um saborzinho a mais aqui um toque especial vamos entrar aqui com um angelicãozinho desfolhado aqui fresco que vai dar um sabor todo especial nesse entreveiro aqui da casa do chefe então vamos lá para a bancada onde eu vou mostrar para vocês várias maneiras como você pode degustar essa deliciosa receita típica da nossa região vamos lá então aqui pessoal está aqui nosso entreveiro veja que maravilha com o nosso angelicãozinho fresco aqui que está soltando o sabor dele uma das maneiras é fazer um sanduíche fica muito gostoso com o pão vamos aqui temos um pãozinho francês aqui aberto pode também dar uma torradinha uma esquentadinha no pão mas no caso não é necessário vamos aqui ó pegar um pouquinho de tudo aqui ó um pouco de bacon cenoura a calabresa sem esquecer dos nossos pinhões olha que beleza e vamos rechear bem aqui ó um pouquinho do caldinho para deixar bem molhado aqui nosso sanduíche de entreveiro e uma outra dica da casa do chefe olha que beleza sanduíche de entreveiro aqui e outra dica é fazer um arrozinho um arroz branco é bem ou se você gosta de arroz também um arroz que seja do seu gosto tem gente que gosta de arroz integral mas também fica muito bom com acompanhamento de um arrozinho branco e de várias outras proteínas esse foi a casa do chefe de hoje que trouxe essa receita deliciosa típica aqui do nosso sul do Brasil gente se não tem ideia do aroma que está aqui e encerramos a casa do chefe mais uma vez agradecendo a nossa audiência e as pessoas que tem mostrado que assistem a casa do chefe que tem carinho se você também assiste e gosta da casa do chefe mande na nossa página do facebook da tv mil ou na casa do chefe Erovedo da Filho ou no meu próprio facebook Erovedo da Filho mande suas mensagens se você gostou da receita se você tem alguma dica a gente quer o feedback de vocês a gente quer sentir o que o povo quer ver o que a nossa audiência quer degustar e aprender aqui na casa do chefe muito obrigado um beijo e até a próxima vamos degustar agora o nosso sanduíche no entreveiro não é delícia pessoal beijo